Muitas pessoas me pediram por mensagem para falar sobre essa questão da terceirização, esse projeto aí para flexibilizar a terceirização. E por que eu não tinha falado sobre isso? Porque tudo que vem do Estado é algo que não interessa. Você vê muitas discussões aí que orbitam o Estado, ou seja, que estão discutindo a pauta que o Estado impõe, ou seja, se agora eles estão discutindo terceirização, então vamos discutir terceirização? Mas isso é só uma forma de submissão ao Estado. Porque o que significa esse projeto aí em relação à terceirização? É uma pequena migalhinha que o Estado vai te dar, para você se sentir um pouquinho mais livre. Na verdade você continua sendo escravo do Estado, nada vai mudar, continua submetido ao Estado, mas ele te dá essa pequena ilusão. e os mais ingênuos aí vão comemorar alguma coisa. Não tem nada a ser comemorado porque a sua condição de escravo não mudou. Mas tudo bem, vamos supor que você fale, não, eu quero que você discuta o tema da terceirização. Você pode apresentar inúmeros argumentos aí utilitaristas, consequencialistas, mostrar por que a terceirização é importante. Você poderia falar que hoje praticamente tudo é terceirizado. Se você quiser produzir, por exemplo, um lápis, ninguém na face da Terra é capaz de produzir um lápis sozinho. Quem não se lembra aí do conto lá, Eu, Lápis, você precisa de matéria-prima que vai ter alguém especializado que vai colher essa matéria e o outro vai produzir não sei o que, e assim vai até você chegar no lápis. Ou seja, a mesma coisa é um smartphone. Tem um outro vídeo que é baseado no Eu Lápis e ele fala também que ninguém é capaz de produzir um smartphone sozinho. Ou seja, porque a produção é toda terceirizada e é assim que tem que ser. Eu não estou dizendo que tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Eu estou dizendo que essa é a forma que o mercado funciona. Divisão de trabalho, cada um na sua especialidade e assim vai. Mas o que importa quando você discute terceirização? O que importa realmente é o seguinte, terceirização é apenas troca voluntária, ponto final. Sendo uma troca voluntária, não tem que burocrata, político, qualquer outro aí que faça parte do Estado se meter nisso. Você não tem que pedir permissão para o Estado para terceirizar ou deixar de terceirizar algo. Entendeu? Aí alguém me perguntou, falou assim, mas isso não tira poder do empregado, etc. Mas não é essa a questão que está sendo discutida. A questão é a liberdade, liberdade das empresas contratarem quem elas quiserem ou terceirizarem e a liberdade do empregado decidir se vai trabalhar em um lugar ou não. Até porque, se, por exemplo, se você imaginar um cenário onde todas as empresas querem terceirizar e os empregados não querem ser terceirizados, então elas vão ter que lutar para mudar isso ou vão ter que aceitar outras condições. Agora, se elas conseguem empregar os terceirizados e ambas as partes entram no acordo e estão felizes, então ótimo, não tem o que reclamar. Então o pessoal está com um discurso aí completamente exagerado, falando que agora é trabalho escravo, não sei o quê. Não tem nada a ver. Eles odeiam a liberdade. Quem usa esse tipo de argumento odeia a liberdade, porque ele não respeita a liberdade das pessoas fazerem trocas voluntárias. É só isso. Quem são eles para falar em trabalho escravo? Trabalho escravo são vocês, trouxas, que trabalham cinco meses por ano só para pagar imposto. O Estado é o maior escravizador que existe. Se eu abro uma empresa e eu abro uma vaga, eu estou criando uma oportunidade para alguém trabalhar ali. Isso não é minha obrigação fazer. Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu tenho interesse comercial naquilo. Da mesma forma, se a pessoa quer preencher aquela vaga, ela quer trabalhar naquela vaga, ela tem interesse naquilo. Ou seja, isso é uma troca voluntária. Então, hoje os estatistas, os socialistas e tantos outros, eles acham que as empresas estão fazendo algo que é obrigação delas. Não, eles tinham que agradecer as empresas e os empreendedores porque eles criaram essas oportunidades. Porque sem os empreendedores, os ditos trabalhadores, não teriam nem sequer uma vaga. Entendeu? Porque se o sujeito é empregado, significa que ele não foi capaz de empreender. No mundo ideal, o ideal seria todos nós sermos empreendedores. Todo mundo ser empreendedor e não ficar dependendo de vaga. Então, cada pessoa seria praticamente uma empresa e as empresas se relacionariam. Simplesmente é isso. Eu não estou falando que é errado você trabalhar como empregado. Eu estou dizendo que você é livre para usar o seu cérebro, seus recursos para melhorar a sua vida, inclusive empreender. Se você não é capaz de empreender ou não quer empreender, então agradeça por ter vagas de trabalho no mercado. E não trate essas vagas como se fosse algo seu direito, porque não é seu direito. Você não tem direito a ter vagas de trabalho. Falar isso é o mesmo que você dizer Ah, alguém tem que sacrificar para criar aquele emprego para mim. Não, ninguém tem que sacrificar por ninguém. E você também não tem que sacrificar por ninguém. É simples assim. Então, pessoal, terceirização, troca voluntária, acabou a discussão. Não tem que vir Estado regular nada, não tem que ter projeto de lei para nada. Simplesmente o Estado tem que sair da frente e deixar as pessoas fazendo trocas voluntárias. É só isso que tem que acontecer. Pega todo esse lixo aí, trabalhista, CLT, joga no lixo. Dá descarga, manda embora. Todo Estado joga na lata do lixo. Porque isso aí só serve para atrapalhar a sua vida só para te prejudicar. Quem está te ferrando realmente é o Estado, não é o mercado. Só que o Estado é tão engenhoso que ele faz parecer que é o mercado que é o vilão da história. Quando, na verdade, é o próprio Estado, os burocratas, os políticos, e os tontos aí que ficam protestando por mais tutela estatal em algo que sempre foi uma troca voluntária.